Em criança, tudo é novo e cheio de magia. Olhamos para o passado. Imaginamos o futuro. Por entre estas pedras milenares, semei sonhos. Esta é a minha terra, Bragança. Quanto do que nos tornamos, vem de onde crescemos. Tantas foram as pequenas coisas que nos fizeram quem somos, sem sequer nos apercebermos. Há algo que me chama, que me faz ir mais longe. Uns chamam-lhe loucura. Eu chamo-lhe aventura. Os sabores intensos desta região são um espelho das suas gentes e da sua cultura. Sabores requintados, que me lhe anchem o coração. Tantas histórias se escreveram por estes caminhos. Hoje, eu escrevo a minha própria história. O que vejo, o que toco e o que sinto. É isto que eu quero partilhar. O vento trouxe-me até aqui. Onde o efêmero coabita com o eterno. Onde o granito e o xisto abrigam flores e sorrisos. Vá e vê por ti mesmo, dizem-me. Ouve a terra e contempla os céus. De olhos postos nessas estrelas, sinto-me pequeno e grande ao mesmo tempo. Porque quando fecho os olhos, sei que sou do tamanho de tudo o que vivi. Há um lugar onde criamos memórias que perduram para sempre. Bragança, naturalmente. Não se esqueça. Não se esqueça. Basta te esqueça. Obrigado.